Mano, eita, já começamos o nosso dia de Edwin. O Delete está bugado para mim, parece que ele tem outro canto. O Delete, você tem o seu paraquedas aí? Tenho. Aqui, Delete, ele lê para mim. Aqui, vamos para a ilha. Você clicar no paraquedas? Sei lá, só fui. Nossa, estou em cima de um bloco, velho. Delete, seja bem-vindo a sua primeira vez na vida pisando na ilha de Edwin. Ué, como assim? Não é a sua primeira vez também, não? Não. Não, mas é que eu acho que eu não consegui pegar madeira, que o meu PC travava. Está tranquilo, então a minha primeira vez pegando madeira na Edwin. Pera aí, Delete, antes de qualquer coisa, faz o seguinte. O que está atacando essas bolas na gente? Cara, então, eu acho que aquele bicho lá em cima voando lá, ó. Como? Parece um escorpião. Delete, eu estou com medo de nada. Delete, eu estou emvenenado. Delete, eu estou emvenenado. Delete, meu corpo está mexendo sozinho. Nossa, você está sangrando, LG. Calma, eu tenho que ficar para cá para não sair da ilha. Mas você está sangrando? Será que não fosse um canguru, não? Calma, Delete. É que canguru feio. Meu Deus do céu, isso aqui que é do céu. Eu estou doente, você está conversando com o canguru. Delete, quer saber? Vamos fazer o seguinte, olha aqui. Para começar bem a nossa jornada de Aether, como prometido. Vem cá, Delete. Vem cá, bem na pontinha da ilha. Pode ser que assim mesmo, tá bom? Só fazer, vai. Delete, menos a comida, tá bom? E o livro do Aether. Tudo, tudo. Tudo, menos a comida e o livro do Aether. E o paraquedas, tudo. Pode ficar com paraquedas, livro do Aether e comida. Nossa, velho, vamos perder tudo. Bom, o nosso objetivo era ter uma experiência do Aether, né? Então, os minérios também, os minérios foi tudo. Joguei tudo, joga esses coisas aí também. Bom, vamos começar então, Deletinho. Bora começar, ela vai sobreviver daqui direto. Ah, mano, eu sempre quis fazer isso, de verdade. Não era nenhum requisito para sério, mas é que para mim, eu queria fazer isso, sabe? Isso aí, será que tem como? E se não é por causa de algum item lá do novo hoje normal? Se precisar muito, a gente se vira para voltar. Mas eu acho que não vai precisar. Tem até slime, ó. Mano, pior que nosso portal está lá em cima, para não voltar. Ô, Delete, o que slime dá água, dropa aqui, será? Dropa água. Ele não morre, né? Ataca, né? O que que deu? Eita! Cadê uma paraquedas que eu morrer, né? Meu Deus, eu acho que vou cair. Paraquedas, paraquedas. Eu joguei fora do meu paraquedas. Dropa aí no chão para mim. Eita, pera, o meu paraquedas está voando também. Agora, como que eu vou descer, LG? Não! Assim, Delete, aqui, ó. Caramba, é que eu levei dano de queda, não posso ir aí. Você está com pouca vida? Tô. Tá, peraí, deixa eu ver. Tá, mas eu tenho uma ideia para te salvar. Calma aí. Como? Já começamos bem o hardcore, né? Eu estou preso, eu estou preso. E aqui é o meio do bloco, né? Tá bom. Delete, calma aí, não vem ainda. Mas se eu me salvar, eu não tenho nem comida para generar a vida, LG. Mais alto, né? Tá bom, peraí. Sobe um pouquinho. Passa de mim. Boa! Aí, cuidado aí. Delete, a comida eu falei que podia manter. Ah, ai, eu quero de novo. Eu quero de novo ali. Pronto, pronto. Aí, eu vou. Quebra a nuvem. Quebra aí, quebra aí. Ah, não, a comida está aqui no inventário. Ah, não, a comida podia manter. Ó, mano, mas é muito legal que, tipo assim, a gente já começou explorando aqui, a gente já está mexendo com nuvem, a gente está mexendo com o bicho. Leste, eu vou deixar isso aqui. Eu vou deixar aqui para trás. Vai ser um marco da nossa história, tá bom? Mano, eu achei que eu ia morrer, velho. Pois era. Ó, Delete. Eu ia morrer com a nuvem? Delete. Que? Bancada de ta... Nossa, não sei. Meu Deus. Não sei se eu quero falar empolgado, bancada de trabalho do Aedra. Meu Deus. Delete, dá uma nota aí, vai. Bela nota, diria. Ué, é a única bancada que a gente tem, né? Fazer o quê? É, deve ter que fazer outra aí. É mais porque nós gastou tudo a madeira de resgatando ali. Ó, tá aqui. Ó, deixa eu testar uma coisa aqui. Tem graveto do Aedra e tem, obviamente, Delete, Delete, atenção, atenção. Que que foi? Picareta de respeito. Olha, que bonita. Mano, picareta nota pânico, picareta nota pânico. Vai falar, Delete. Vou fazer uma pra mim aqui, tá? Delete, sua picareta é ruim, essa diamante. Pode jogar fora. Confia, confia em mim. Joga sua pequena diamante fora. Eu vou te provar que isso que é melhor. Ah, eu não queria jogar fora. Ele não tá escondendo você, velho. Confia em mim. Delete, quebra uma simples pedrinha, Delete. Quantos veio? Ah, tá duplicando. Delete, e é rápida, é rápida. Eu vou fazer mais aqui pra mim. Eu vou fazer uma picareta de pedra sagrada. Pera, e será que a madeira duplica também? Vamos ver. E aí? Duplica a madeira. Ele sabe uma coisa bem legal? O nome da picareta é essa. Essa aqui a gente tá usando de madeira. Delete, calma aí. Já falo, já falo. Delete. Que isso? Ah, ah, ah! Comeu, ele comeu, ele comeu. O que aconteceu? Delete, vamos pra cá. A gente tá muito no canto da ilha. É melhor sair da beirada, velho. Tem um furacão ali também. Mano, o que que foi aquele furacão? Eu quero ir no olho do furacão. Não, Delete, não. Meu Deus. Sorte que ele jogou pra um lado que tá de boa, né? Ó, mas ele me jogou argila. Delete, vamos entrar na caverna aqui, né? E como eu ia te falar, cara, essas coisas, os itens de madeira, a tradução é tipo raiz do céu. Raiz do céu? É. E essas pedras quebradas é pedra sagrada. Deixa eu ver aqui, ó. Holy Stone. Ou é a banda Holy Stone, né? Não tem uma banda que chamava Holy Stone? Tem. Tá, ó. Delete, eu quebrei alguma coisa diferente. Ele conseguiu um Abrose e um chard. Meu Deus, você comeu, gente. Vai, gente comeu. Esse bicho tá complicado, cara. Será que dá pra fazer uma ferritinha de pedra também? Tá, dá. Mano, esse bicho aí, pingolino, mano. Esse, 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 esse slime, mano. Ele me dá medo, tá ligado? Nossa, eu vou fazer um, um machado, uma pedra, uma, o cara fez uma espada, cara, uma espada ali. Delete, eu fiz uma tocha. Tocha do que? Tocha de Ambrosium. Oxi, eu também posso fazer uma tocha de Ambrosium. Cara, eu gostei, eu gostei. Ah, peraí que tem um livro aqui do Adler. Deixa eu ver uma coisa aqui. Delete, aparentemente, essa picareta, ela, tá vendo esse minério amarelo? Sim. Nossa, picareta, você troca esse minério, às vezes, quando a gente quebra uma própria pedra. E essa picareta, ela é capaz de quebrar o minério do próximo tier, que é o zanite. Cara, mas, peraí, esse minério aqui é minério mesmo? Dá pra fazer armadura e tudo bem? Então, esse aqui eu acho que é um carbão. O zanite, eu acredito que seja alguma coisa das ferramentas. Ah, bora pegar. É, pelo que eu vi, que só dá pra fazer tocha mesmo e um bloco. Sim. Ó, mas, Delete, eu já fiz umas ferramentas básicas. Vamos sair daqui, cara? Eu queria ir pra outro lugar. Bora, bora. Aqui tá muito feio, velho. Não tem um lugar melhor não. Eu vi que lá pra lá tinha um castelo, velho. Olha lá. Aquele castelo é uma dungeon, Delete, aquele lá melhor não. Vamos subir primeiro, vamos subir. Pera aí, gente. Por quê? Pula, pula, vai. Tá, isso foi bom, mas como que a gente vai pegar de volta agora essa nuvem? Eu, eu vou na moral mesmo. Delete, tô envenenado. Nossa, tá cheio de minério aqui na caverna. Peraí, Delete, eu peguei um arco, um... Sei lá, Delete. Mano, é a bolinha que aquele bicho tá jogando, velho. Não, foi a planta que me envenenou. Delete, esse bichinho aqui, ele tá aqui no Quebec. Se ela acertar a gente, a gente é capaz de cair da ilha. Eu já caí uma vez. Delete, tem um coelho ali. Pega, Delete. Eu tô envenenado. Delete. Que? Eu peguei um coelho. Nossa, ai, o negócio tá me jogando fora da ilha, gente. Dá pra pegar essa nuvem aqui? Dá. Me joga fora da ilha agora. Me joga fora da ilha agora. Ah, gente, tô pegando mais nuvem aqui pra nós, tá bom? Não sei se essa é a nuvem que faz a gente pular, mas eu quis pegar. Mano, o bicho tava tão... Tá cheio de slime aqui. Eu acho que essa nuvem faz eu pular assim, velho. Eita, porra. Olha, olha a altura que eu pulo, Delete. Mas não tem como... Delete! Olha as moas! Olha as moas! Delete, isso aqui é uma moa. Cadê? Aqui é a moa. Só que essa moa aqui, ela é raivosa. Nossa, que bonito! Olha só pra mim. A gente ficou lá morrendo de medo de morrer, mas olha só. Ah, só segurar o shift. Delete, olha mais uma moa. Essa aqui é uma pacificação. Cadê? Olha a moa. Essa aqui é a moa. Nossa, que bonitinho, parece um dinossauro. Então, nós vai domar uma delas qualquer dia e também, ó. Tem porquinho do céu, tem vaquinha do céu. Bom, vamos ter que pegar a comida do céu, né? Delete. Vamos, então. Achei uma comida do céu que não tem que mexer com os bichinhos. Cadê? Que que é isso aí? Olha a plantinha. Ah, não. Olha a moa aqui. Essa moa venenosa é uma marnitinha. O slime, o slime, LG. Delete, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Corre, 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 corre. Calma, calma. Aqui. Boa, tô correndo, Delete. Onde você correu? Pra cima. Aqui, ó. Eu peguei uma nuvem e vim pra cima. Tô indo, tô indo. Ai, o negócio não deixa eu andar direito, velho. Veneno. Meu Deus do céu. Acho que não foi uma decisão muito boa. Aí, passou o veneno. Passou. Acho que a gente tá num bioma que não é seguro do Aedra. Tem nuvem que derruba, tem madeira de carvalho. Tem uma árvore de ouro aqui. Tem uma árvore de ouro. Vamos sair daqui, LG. Vamos tentar ir pra outra ilha, que essa ilha aqui não tá muito segura. Pera aí. Mas tem outras ilhas? Tem outras ilhas que é mais de boa? Eu acho que tem. Eu não sei, cara. Peraí, você tem um coelho ou não? Não tenho. Você é mais um coelho, né? Se você ia poder fazer que nem o que flutuado aqui, ó. Me dá um paraquedas. Você não tem o seu? Não, eu joguei fora sem querer. Toma, então. Vamos lá, gente. Pula, pula, porque eu vou atrás. Yo! Ah, eu consigo dar vários pulos no ar, né? Com ele, ó. Me jogou aqui pra baixo, velho. Vou ter que pular um pouquinho. Tudo bem. Usa nuvem. Achei ovelhas. Nossa, tá cheio de nuvem aqui, velho. Achei um coelho pra você aqui também, né? Boa! Pera aí, então. Mano, tem uma areia aqui que ela tem a mesma propriedade que um bloco de gelo. Oxe! Eu já tô achando uma. Essa aqui parece uma área legal. Eu tô achando Blueberry pra comer. Tô achando slime da água pra matar. Mano, eu achei um bloco de pedra que ele parece uma Glowstone. Pega ele, pega tudo, pega tudo. Slime de ouro. Até que essa Glowstone aí, ó, cinza. Ué, isso é uma Glowstone? Esse aqui é o Ice Stone e eu tenho a Glowstone. Que da hora! Ice Stone. Delete, onde você quer morar? Mano, aumenta render distas aí, LG. Vamos jogar com um monte de render distas. Delete, eu tô jogando com muito. Tô com 19. 19? Então vou colocar o meu no 19 também. Delete, na nossa casa tem que ter essa árvore plantada. Mano, olha a partícula. Mas não, essa aqui já? É, tem que dar um nome pra ela. Não, mas pera, não tem que ser a gente plantar na nossa casa? Aqui, ó, já peguei a saplen. Vai ser o Jorginho. Jorginho, hein? Árvore de Jorginho. Nossa casa vai ter várias árvores de Jorginho. Ele já tem outra dungeon lá em cima lá, vai. Onde? Lá, ó. Ah, aquela lá nós vai depois, aquela lá nós vai depois. Delete, eu tô pensando aqui numa coisa, mano. Eu queria que a nossa casa tivesse vista para aquela dungeon celestial lá, sabe? Qual dungeon? Aquela lá do Coliseu. O que é aquela? Aquela das Valkyrias. Mas é bicho ruim? Delete, sim. Vem cá, vem cá. Pega um coelho aqui embaixo, ó. Aqui onde eu tô? É que tem um slime aqui, velho. Ah, eu vi você entrando nele, ó. Mano, um slime pulou. Quase me matou, velho. Vai, driba ele. Vem cá, me segue, me segue. Tá, esse coelhinho eu já não vou ter mais dano de queda. Mais ou menos, ó. Ele tá aqui na água. Como que pega? Só que ele toca direto algumas vezes. Boa. Então, né? Já tava pensando aqui, cara. Eu acho que tudo aqui é bioma Éder, não tem mais biomas. Então a gente pode morar naquela ilha vasta mesmo. Naquela lá que tá cheio de bicho? Então, mas por que será que tá nascendo bicho lá, né? Eu tô tranquilo, né? Eu tô tranquilo. Você quer morar aqui, então? Mano, aqui parece ser bom, velho. Tá, então vamos primeiro aqui, ó. Vamos primeiro tirar. Vamos tirar as árvores daqui pra gente fazer um espaço legal pra gente morar, né? As madridas duplica, velho. A gente não conseguiu quebrar a árvore, porque o meu coelho ele fica na frente. É, exatamente. A vontade de quebrar sem perder meu coelho. Eu tirei meu coelho de mim. Dá pra quebrar a árvore. Dá pra quebrar a árvore. Já já tirei essas plantas carnívoras aqui, que ela só aferra com a gente. Delete, olha lá. Tem uma árvore azul. Lá, aquelas linhas pequenininhas. Eu quero a árvore azul depois. Como que não vai chegar lá, velho? Ah, depois não chega, depois não chega. Ó, Delete, então, já que aqui vai ser nossa casa, vamos marcar território aqui. Como nós vamos fazer isso? Vamos plantar uma árvore de Jorginho aqui no meio. Jorginho. Cadê você, Delete? Ai, Jesus, caí. Ovelha vesga, você viu, Delete? Eu caí, eu caí. Calma, tô voltando. Eu pra onde? Aqui pro ladinho aqui. Ah, tá. Quando eu caí no mundo normal, caio sem o efeito mesmo de queda, assim? Não sei dizer, mas você cai em queda livre. Mas como você tá com o coelho, eu não sei o que vai acontecer não. Delete, cadê você? Vem cá. Plantar um coelho pro mundo normal? Ah, pode, mas por enquanto não vai voltar pra lá não. Vai ficar aqui agora. Ó, vamos esperar lá crescer. Delete, como eu tô vendo por aqui, acho que você também tem vários tipos de nuvem. Tem nuvem rosa, tem nuvem branca, tem azul que já pegou. Tem nuvem dourada, tem nuvem amarela, tem azul clarinha. O que que você tá atrás de ser, LG? Aqui, ó, mardito. Delete, nós temos que acabar com esse mardito. Mano, a sovelha tava voando, velho. Ele tá, ele que tá machucando nossos animais. LG, eu vou acabar com isso. Tá bom. Que situação, né? Eita, eu tô mesmo. Você viu, você viu? Você viu isso? Eu duvidei, mas eu vi, eu vi, eu vi. Mano, que jogada, velho. Que jogada. Eu propriei nata, né? Delete, é o seguinte, peraí. Agora é minha vez. Agora é minha vez. Agora é minha vez. Vai lá, LG. Como é que você veio? Como é que você veio? Como é que você veio? Ô, louco. Acertei? Aê, ó. Matou, matou, matou. Então, Delete, como a gente já plantou a árvore de Jorginho, vamos tirar todas as outras árvores que tem aqui nessa ilha, pra gente poder ter um espaço mais legal aberto, pra gente saber que aqui é nosso. E depois vamos procurar algum milhão mais pânico. O que você acha, mano? Eu acho da hora. Eu acho que seria legal a gente fazer também uma muralha, né? Uma muralha? Nossa, a muralha dos céus, né? É. A gente podia usar um daqueles blocos de valquíria lá, né? Ou não, vai que tem mais blocos aqui pra gente explorar, né? Fazer um machadinho pra mim e fazer um machadinho de pedra. Meu, meu, eu tenho que tomar cuidado pra não perder meu coelho depois. Eu queria que a nossa ilha tivesse muito coelho, Delete. Eu botei aqui o menu de itens só do Aether, isso que a gente tem expansões do Aether. Tem muitas coisas que a gente pode fazer, como, por exemplo, tem um baú azul, tem um baú daquela madeira que a gente já fez, tem itens de fogo, de fênix. Tem armadura roxa, Delete. Eita. Delete, tem picareta, machado e pá da valquíria. Mas você tá falando muito dessa valquíria aí, velho, começando a ficar curioso. Mas vai pra lá. Tem presente, tem árvore roxa, árvore decorada de Natal, tem capa, tem luva, anel, tem espada poderosa, balde de várias cores. E isso é só isso. Só algumas coisas que tem aqui no Aether, Delete. Então, mano, vai ter muita coisa pra gente fazer da hora, cara. Mano, você colocou os adons do Aether? Eu coloquei alguns, cara. Não coloquei, tipo, todos que existe por causa que eu não conheço. Então eu falei, mano, os que parecem legal, a galera até elogiando, eu vou colocar. Eu coloquei. Mano, eu nem sabia que tava pra fazer um expandir mais ainda. Então, mano, é que eu sei o mod do Aether dá uma parada, porque o cara foi trabalhar no próprio Minecraft. Caraca, imagina que é o mod de trabalhar mojang. Então, mano, se eu não me engano, isso aconteceu com o cara do Aether e com o cara que fez o MoCreator, sabe? Parece que esse virou o mod. Esse cara foi o cara que fez o cavalo do Minecraft. MoCreators, cara do MoCreators. Ele ajudou o Note a fazer o cavalo. Mano, essa é a série, a série que eu brinco de enciclopédia. Todo episódio fala alguma coisa, né? Nossa, eu não sabia não, velho, muito doido. É, viu? Vamos atrás do minério de Zenith, porque aparentemente, quando essa pequeneta sagrada, a gente consegue pegar um minério de Zenith. Você acha que é legal a gente minerar na nossa ilha da nossa casa ou a gente naquela montanhão? Cara, vamos na montanhão, mano. A gente tem que explorar, velho. Tá, peraí. É o seguinte, então. Eu vou fazer um baú duplo aqui de itens do céu. Aqui, prontinho. Pra gente guardar nossos itens. Pode ser pra gente não perder tudo, né? Que a gente morra. Um baú feio, velho. Deixa isso aí. Deixa uma boa feia. A ovelha tá flutuando ali. Mas eu acho que dá pra gente fazer uma coisa melhor, mas não agora. Tá ligado? Não dá pra fazer fornalha não, velho. Tô com um monte de carne aqui. Dá uma pesquisada aí. Dá pra fazer, dá pra fazer. Cadê a fornalha? A fornalha normal. Esse negócio é igual carvão, né? Se você falou, não é? É, esse amarelinho é igual carvão. É, mas não funciona não. Ó, testa aí. Dá nada não. Vou fazer com madeira aqui, ó. Descobri aqui que tem uma cama do Aéber. Pode usar lã de qualquer cor e também pode usar as madeiras daqui. O único problema é como a gente vai conseguir essas lãs. Deixa eu ver se tem algum jeito legal de conseguir a lã branca. Achei, achei. Mano, eu sempre procuro um jeito mais pacífico de conseguir as coisas. Sempre no menos pacífico, né? Mano, mas não tem outro jeito, LG? É, tem que ter. Dá pra gente conseguir fazer lã com linha. Não, mas aqui não nasce aranha, que é o céu. Verdade, né? Bom, você tem coisa pra fazer uma cama já? Ó, tropei lá ali, ó. Tô tentando achar outras ovelhas. LG, pode ficar tranquilo, velho. Que essas partes são, mas deixa comigo, tá? Ah, tipo, o problema é que agora como nós vai ter ovelha na nossa ilha? Ah, mas essas ovelhas nasceu do nada. Pode nascer outras do nada também. Ah, vai, vai aqui, né? Delete, marca esse PowerPoint aqui. Pra marcar esse PowerPoint é só clicar na cama mesmo? Ah, aqui ó, marca esse PowerPoint aqui ó, marcou? Então, Delete, vamos pegar nossos minérios pânicos pra ficar pânico. Olha, como que você vai falar? Ah, boa. Delete, eu quero pisar nessa nuvem. Delete. Mano, tô voltando. Ah, porque aquele bicho tem uma bola e deve ser. Delete, olha aqui ó, na nuvem. Tô chegando aí, tô chegando aí. Nossa, dá pra literalmente andar no ar, velho. Dá pra fazer paraquedas com essas nuvens. Pera aí, não, pera aí, pera aí, pera aí. Delete, devolve as nuvens. Se a gente vai morar aqui, vamos pegar uma nuvem de outro canto. Vamos estragar a única nuvem que tem perto da nossa ilha. Verdade. Vamos pra lá, aqui ó, dá pra ir boiando aqui, dá pra ir boiando. Ó, pra cá tem um montão de nuvem, baquinha, tem várias coisas que a gente pode pegar pra melhorar a nossa ilha. Olha pra mim, LG. Mano, pior que tá da hora a cena aí, Delete, porque você tá passando pelas partículas de ouro aqui. Bonito, né, velho? Doido, doido. Mano, essas vacas aqui, mano, eu vou fazer uma vez, eu quero ver o que acontece. Ah, elas droppam coisa normal. Que isso, LG, matando os bichinhos? Delete, é mentira, é fake. Ó, Delete, eu não tô vendo nada demais aqui, cara, e você? Mano, os minérios, pelo que dá pra ver... Mano, meu Deus, velho, o slime aqui fica pegando eu. Acho que o rolê é da gente minerar, né, Delete? Pra pegar o zanite. Ó, só que tem minério, velho, nas partes de baixo, nas partes do lado das coisas, das ilhas. Calma aí, calma assim, deixa eu ver. É, ó, aqui nas partes, onde tu mostra aqui, ó. Aonde que eu não vejo? Mas na lateral, na lateral, entendeu? Ah, tô vendo. Vamos ver se a gente acha aqui alguma coisa já, então. Ó, ou a gente pode pegar daqui assim, ó, e começar a minerar, ó. Ó, já achei um minerozinho. Achou? Bom, então vamos minerar pra gente daí, então, mais fácil, vai. Mas aí, você quer, ó, amarelo? Mano, esse slime tá me irritando, esse slime tá me irritando. Chegou você. Espada no céu, espada no céu. Ó, dropou uma coisa diferente, dropou uma bola de slime agora, né? Dropou uma azulzinha. Ó, Delete, eu acho que é uma boa a gente cavar, tipo, um três de altura, pra nós não perder os coelhos. Ou sabe o que a gente pode fazer, Delete? Vamos fazer uma casinha pra eles aqui, ó. Ah, vou tancar a porta do quintal e vou colocar a tocha. Tá, então agora vamos tentar minerar, vamos pegar os minerais diferenciados. O que você acha? O nosso objetivo é pegar a zanite pra fazer uma armadura e umas ferramentas pra gente, tá bom? Mano, eu não sei o que é zanite, não. Você vai ter que me mostrar. Delete, eu acho que zanite é um minério roxo, mas até onde eu sei, o zanite é simplesmente um minério que tava falando que a nossa picareta pega. Ah, nós só consegue minerar zanite, então. É, o que a nossa picareta tá permitindo na situação atual, tá ligado? Bem, ainda bem que eu tô sem madeira, LG, porque minha picareta já tá quebrando. Eu tô fazendo a mesma coisa, eu acho. Nossa, olha aí, ó. Deixa que eu faço, deixa que eu faço, deixa que eu faço pra você, picareta. Toma aí, eita. Ó, Delete, duas picaretas e um botão sagrado pra você. Essa do botão, eu não entendi, não. É porque eu fiz sem querer. Bom, vamos continuar acabando aqui, então. Bora, bora. Delete, minha primeira picareta quebrou, cara. Eu vou descer as camadas pra ver se acho alguma coisa aqui mais embaixo, cara. Cadê você? Tô, 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 tô zanite. Já achou, já. É zanite? Zanite! Delete, tô com minério AP. Tô com minério AP. Só que, Delete, tem um problema. Só achei cinco zanite. Sempre assim mesmo, eu fico de fora, né? Deixa, deixa eu dar um bizu aqui. Tem espada de zanite, pá de zanite, anel de zanite. Mano, um anel, não tem nem dedo, velho. Colar de zanite. É pra ser leite, então. Calça, capacete, luvas. Pentoral, bota, machado. Uma varinha da natureza e um altar, Delete. Eu quero achar o zanite, velho. Não achei nenhum. Delete, tem escudo de zanite. Mano, Delete, Delete, você tem liderança aqui? Dá pra fazer Deus e o mundo de zanite. Mas então é tipo um diamante aqui do Aether, é isso? Mano, eu acho que a gente tem que pelo menos fazer mais alguma coisa de zanite. Vamos pegar mais, vamos pegar mais. Eu não vou gastar zanite sem você, tá bom? Eu vou esperar você pra juntar. Não, eu também quero ficar com zanite. Nós vamos usar na mesma hora, então. Pode ser? Pode. Delete, tinha uma pedra diferente? Eu achei também. Achei uma Aether Dirt. Eu também. Nossa, a gente achou junto. Pois é, né? A gente tá na altura 34 ainda, Delete. Dá pra descer bastante. Eu vou descer um pouquinho, então. Delete, só que nunca cava pra baixo. Cava em escadinha, porque nunca se sabe se você tá aqui ou no Void, né? Não, mas eu tô cavando no meio de dois blocos. Ah, então beleza. Mano, tô na menos 22. Não, na 22, na verdade. Ah, tá. Opa, cheguei no limite. Cuidado, cuidado. Cheguei também. Ah, você tá perto de mim? Cadê você? Boa tarde. Vamos cavar pros lados agora, então. Vamos tentar achar. Será que vai ter aqui na beiradinha aqui, vendo? Finalzinho? Tem que ter. É o Zenith. Outra coisa que pode funcionar também é a gente olhar pelas bordas e fazer puxa, né? Porque a gente viu na borda da ilha outra vez, né? É, eu tinha visto Zenith na borda da ilha já. Mano, ele falou que achou, mas eu não tô achando dele. Mano, eu tô na camada 36, LG. Neste, tô vendo seu nome aqui, Neste. Tá, deixa eu ver tanto que eu tenho aqui. Nossa, é tipo uma esmeraldinha, né? Eu tô com cinco, LG. Cadê? Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá com seis? Cinco. Cinco? Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui, então. Peraí, com cinco dá pra gente fazer uma peça de armadura e uma picareta pra cada um. Ô, louco. Mano, peraí, peraí. Vamos encontrar nossos coelhos. Mano, acho que é melhor nós subir e tentar achar lugar quando nós voltamos. Será? Tá bom. Eu acho que sim. Tô tentando quebrar com o machado, não funcionou? Quer picareta? Não, não, tem aqui. Mas sobe aí, porque senão você vai ter que quebrar. Sobe do lado, né? Calma, calma, calma. Não, mas não vai funcionar, não. Não vai funcionar, não. A gente tinha um buraco aí, já, vai. Ô, Delati, imagina nós tá subindo aqui e achar mais Zenith, doido. E você achou? Não, tô falando, mas isso é legal, né? Não, isso é ótimo. Mas não deve ser muito difícil ficar full Zenith, né? Cara, não sei. Depois a gente vai pegar esse Zenith e vai ficar mais fácil. Delati, tamo chegando. Eu tô vendo um barulho de slime. Diga, diga, diga. Bom, diga, bom, bom, bom. Delati, eu me considero uma pessoa livre. Mano, você nem esperou eu, velho. Uau, você começou a subir junto. Não, eu tinha narinho, me deixou aqui trancado, velho. Trancar afiado num buraco, numa masmorra. Ó, Delati, mas eu não tô achando. Onde a gente deixou nossos coelhos? Aí, tô livre, tô livre. Delati, eu acho que eu vim pro lado errado a montanha, cara. Deixa eu ver. Eu acho que é pra cá, LG. Aí mesmo onde você tá, ó. Aqui onde eu tô? Aham. Certeza, cara. Ah, aqui dá pra descer mais, né? Achei, achei, achei. Como você tá descendo isso? Ah, você ficou com paraquedas, na verdade. Aqui, ó. Aê, nosso coelho tá aqui ainda. Tão livre. Vem cá. Aê, boa! O cara roubou meu coelho, velho. Eu não sei exatamente o que que é, mas se eu fico, ó. Se eu olho pra lá, não funciona. Mas se eu fico de ladinho, tem alguma coisa laranja lá longe. Vou colocar o Chucky no 54, Delati. Tem alguma coisa lá. Mano, Delati, é uma ilha só de árvore dourada. Mano, eu vou colocar o meu também. Cadê? Lá na frente. Atrás daqueles dois templos da roquina, não sei por qual motivo. Tá vendo? Eita, nossa, que bonita. Olha a ilha redonda, velho. E tem alguma coisa lá também. Tem alguma coisa lá e só tem a ilha redonda e só tem a árvore de Jorge. Mano, eu acho que a gente devia ir lá, mano. Quem quer, comenta. Quem quer, comenta. Eu quero ir lá também, velho. Calma aí, que eu vou diminuir, senão o nosso PC vai morrer, né? Imagina fazer um castelinho lá, velho. Bom, Delati, por enquanto, vamos pra nossa casa provisória ou casa eterna, né? Não, eu acho que não vou fazer muita coisa que não, porque a gente sabe como vai ser a ilha redonda. Quem sabe não quer morar lá. Pois é, pois é. Se o pessoal quiser muito, a gente pode explorar a ilha redonda pra ver se vai nossa base lá. Bom, de qualquer forma, Delati, pra ir pra nossa casa, que agora é dois palitos, né? Porque querendo ou não, a gente tem agora essas lume que faz voar, né? Ô, e por sinal também, eu tô comendo só blueberry agora, Delati, e você? Mano, eu tô comendo nada ainda. Tô comendo carne crua. Mas, Delati, só quebrar as plantinhas de blueberry aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, é verdade, é que eu não passei por nenhuma. Nossa, eu passei por várias aqui. Ô, Delati, nem mostrei pro pessoal aqui, né? Mas como você tava minerando o Zenith louco, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete picaretas. Eu gastei quatro e fiz mais sete. Nossa, eu tô com um monte também. Tô com as cinco aqui no inventário. Cadê você? Nossa, esse blueberry nasce muito rápido, né? É, o blueberry é bom, cara. Ó, Delati, aqui ó. Será que vai dar pra chegar? Cara, eu acho que sim, vai. É só ficar apertando espaço por causa que o nosso coelho pula daí. Ah, você não precisa ficar apertando. Você pode segurar o botão do espaço, Delati. Ah, boa. Você não ia gastar meu espaço que a toa. Nossa, vai dar pra chegar em muitos. Se quiser, dá até pra passar a ilha, velho. Eu vou tentar pousar em cima da crafting table. Vamos ver se é bom mesmo. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se o cara é cara. Ih, eu vou passar dela. Aí, ó. A gente chegou aqui com vida, com minério. Eu acho que agora tá na hora da gente fazer nossa casa. Delati, ótima dica. Vamos, então, fazer a nossa casa.